Está estudando raciocínio lógico e matemática para o concurso da PM Bahia, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui. Como resolver questões de matemática e raciocínio lógico para a prova da PM Bahia. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa aula, inscreva-se em nosso canal e baixe o material da aula. Baixando o material da aula, já é automático. Automaticamente, você entra para a nossa lista VIP. E entrando para a nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. E cabe ressaltar, pessoal, ative as notificações. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, pessoal, chegou aquele momento mágico que eu preciso compartilhar com vocês. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais um caso de sucesso. E eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, pessoal, simbora. Olha aí, estudar pelo método MPP foi fundamental para a minha aprovação dentro do número de vagas. Foi o décimo sétimo colocado. No concurso de agente educador. No concurso de agente educador foi do Rio de Janeiro. Agradeço de coração os professores Renato e Marcão por minha evolução na matéria. Requel, o underline da Silva. Requel, muito obrigado pelo seu depoimento. Pessoal, essa provinha de agente educador foi aqui do Rio de Janeiro. Essa provinha foi carniceira, pessoal. A parte de matemática veio arrebentando. A correção está até aí no canal, se você quiser dar uma olhadinha. Cara, que prova sinistra. E olha aí, o Requel conseguiu a décima. Foi o décimo sétimo colocado no concurso. Muito bacana esse resultado dele. Isso pode acontecer com você? Pode. Mas é fácil? Não. Não é fácil, pessoal. Mas, com muito trabalho, com muita dedicação, com certeza você vai chegar lá. Legal? Pessoal, simbora. Vou fazer aqui a transição. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão. E vamos a mais um aulão para a PM Bahia. Simbora, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. É isso aí. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. Estou precisando de seguidores. Dá um alô lá que a gente troca uma ideia. E agora, pessoal, sem mais delongas, caneta e papel na mão, vamos à nossa primeira questãozinha. De acordo com a lógica proposicional, lindo, A negação, opa, olha a palavrinha mágica, olha o gatilho. A negação da frase é equivalente a... Então, pessoal, negação está aqui. Negação da condicional. Negação do C, então. Coloca aí no bate-papo. Vou te dar o macete aqui. Para negar o C, então, pessoal, você vai usar o método MPP, que é o macete do mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Simples assim, ó. Mantém a primeira. Mantém a primeira e nega a segunda. Simples assim. Então, vamos lá. Mantém a primeira. A primeira está aqui, ó. Aí você mantém. A lei foi cumprida. Aí você mantém. Mantém a primeira. E... Aí você vai trocar o C, então, pelo E, ó. Muito tranquilo, ó. E... Nega a segunda. Então, aqui, ó. Eu vou negar a segunda. O réu não foi solto. Negando vai ficar o réu foi solto. Tá legal? Então, para negar é só tirar esse não aqui da frase. Tá legal? O réu não foi solto. Negando vai ficar o réu foi solto. Então, pessoal, essa seria a minha negação. Fazendo aqui a leitura. A lei foi cumprida e o réu foi solto. Aonde está a opção correta, pessoal? Na letra C. Então, pessoal, marca o V da vitória e simbora. Letra C de churrascão da aprovação. Legal? Então, pessoal, passamos, então, pessoal, para a segunda questãozinha. Agora, vamos de tabela verdade. Tá aí, ó. Considerando o valor lógico das proposições P e Q, pode-se afirmar... Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos analisar cada uma delas. Ó. Proposição P. Tá aqui, ó. 3 mais 4 é igual a 8. Isso é verdadeiro ou falso? Pô, Marcão. Isso é falso. Beleza. Proposição Q. Cabeça de gelo. Tranquilidade. Vamos lá. Proposição Q. A metade de 10 é 5. Pô, Marcão. Isso é verdadeiro. Beleza. Então, o principal está aqui. Agora, vamos analisar aí as opções. Ele quer a correta. Beleza? Vamos lá. Analisando aqui a letra A. O valor lógico de P disjunção Q é falso? Então, vamos lá, pessoal. Quando ele usa a disjunção, tanto faz você levar em consideração o OU e o OU. Vai dar o mesmo resultado. Se não der, a questão tem que ser anulada. Beleza? Então, vamos no OU, que é mais simples. O que diz a tabuada do OU, da disjunção inclusiva? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, pessoal, em outras palavras, se tem um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Porque só dá falso se tudo for falso. Então, vamos lá. Analisando. O P. O P é falso. O que é verdadeiro. Então, pela tabuada, falso com verdadeiro no OU vai dar verdadeiro. E ele está falando que é falso. Então, a letra A, pessoal, ela está errada. Legal? No OU só dá falso se tudo for falso. Então, se tem um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Legal? Vamos lá. Simbora. O valor lógico da conjunção. Pessoal, conjunção é o nomezinho de batismo do E. Agora, o conectivo aqui da parada é o E. Beleza? Firmão? Então, o conectivo aqui, ó. É o E. O que diz a tabuada do E? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se dá para eu ficar no cantinho. Para não cortar aí. Beleza. Eu vou ficar aqui no cantinho. Tranquilão? Vamos lá. Firmeza. Olha aí, pessoal. Tudo lindo. O que diz a tabuada do E, pessoal? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Ou seja, se tem um falso, o resultado vai dar falso. Então, olhando aqui, ó. Eu já matei a questão. O P é falso. O Q é verdadeiro. Então, falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, pessoal. A letra B também está errada. Tudo lindo? Simbora. Vamos lá. Vamos analisar a letra C. O valor lógico de P condicional Q é falso. Pessoal, condicional é o C. Então. Aí, todo mundo lembra, né? Qual é o macetezinho do C, então? Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Vai fugir. Foge. Ou seja, só tem um caso no C, então, pessoal. Opa, apaguei tudo aqui. Só tem um caso no C, então, que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Repetindo. Só tem um caso. Vou colocar aqui, ó. Só tem um caso no C, então, que dá falso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Em outras palavras, se a primeira é falsa, o resultado é verdadeiro. Então, vamos analisar aqui, ó. O P é falso. O Q é verdadeiro. Falso com verdadeiro no C, então, dá verdadeiro. Por quê? Só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, pessoal, a letra C, ela também está errada. Tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo para o tio Marcão. Vamos lá. Energia lá em cima. Vamos aprender isso daí para a gente gabaritar na prova. O valor de P, bicondicional Q, é falso. Vamos lá, pessoal. O bicondicional é o C e somente C. Coloquei aqui pequenininho para você lembrar. O que diz a tabuada do C e somente C, pessoal? Vamos lá. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. Coloca aí no bate-papo, Marcão. Iguais da V, diferentes da F. Aí eu vou analisar. Tudo lindo. Olha aqui, ó. Vamos lá. O P, ó. O P é falso. O Q é verdadeiro. Iguais ou diferentes? Diferentes. Se são diferentes, o resultado realmente é falso. E o nosso gabarito é a letra D, de Deus. Legal? Tudo lindo? Beleza? Show, né? Vamos lá. Deixa eu sair aqui, porque agora vamos precisar aí de espaço. Precisamos de espaço. Simbora, pessoal. Vamos lá. Próxima questãozinha. Paulo pagou o aluguel utilizando 3 quartos do valor do seu salário. Ainda lhe restaram 375. Nessas condições, presta atenção na pergunta. O valor que representa a metade do salário de Paulo é, pessoal, se o aluno não prestar atenção, ele acaba errando essa questão. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Simbora. Ele fala que Paulo gastou, pagou seu aluguel utilizando 3 quartos do seu salário. Então, vou colocar aqui. A de aluguel. Ele gastou 3 quartos do salário. Aí ele falou que restaram do salário dele 375 reais. Com certeza, esse valor corresponde a uma fração do salário dele. E qual é a fração do salário dele que corresponde a esse valor? Pô, Marcão. Se ele gastou 3 quartos com aluguel, restaram do salário dele 1 quarto. O que restou do salário dele foi 1 quarto. Pô, Marcão. Me perco com isso. Seus problemas acabaram. Quer saber o que restou? Pega o de baixo e diminuiu do de cima. 4 menos 3 vai dar 1. Então, se ele gastou 3 quartos com aluguel, o que restou? O que sobrou do salário dele? 1 quarto. Está aqui. Uma parte. Legal? Aí, pessoal. Ficou fácil. Porque 1 quarto equivale a quanto? A 375. Aí, repete na sua casa. Vamos lá. Apareceu igual. Encontra o total. De tanto eu falar isso aqui nos aulões, pessoal, uma hora você vai acreditar. Isso aí vai entrar na tua mente. Apareceu igual. Encontra o total. E qual é o processo? Como é que eu faço para encontrar o total? Muito simples. Você vai pegar o valor e vai dividir sempre pelo de cima. E o resultado você vai multiplicar pelo de baixo. Tio Marcos, eu estou acostumado a usar X. Pô, é muito sofrimento. É só isso mesmo? Sim. Pode acreditar que é só isso mesmo. É só você fazer essa continha que você encontra o salário do pau. Então, vamos lá. 375. 375. Dividido por 1. 375 dividido por 1. Vai dar 375. 375. Vezes 4. Vai dar quanto? 1.500. Então, pessoal, divide pelo de cima e o resultado multiplica pelo de baixo. Então, o que significa esses 1.500? É o salário do Paulo. Mas, Tio Marcos, não tem nem isso na resposta. Com certeza. Por quê? Ele foi até legal, né? Se tivesse isso na resposta, você ia acabar marcando. Só que ele está pedindo aqui, pega a visão. A metade do salário do Paulo. Então, pessoal, qual seria a metade do salário do Paulo? Seria 1.500. Dividido por 2. Que vai dar quanto? 750. Gabarito. Letra bravo. Letra B. De bola. Show? Passamos agora para a próxima questão. Questãozinha de porcentagem. Também muito batida nas provas da PM. Vamos lá. Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então, a fração que representa o que ainda resta da tarefa é muito cuidado com essa questão. Tem macete? Tem macete. Vamos lá. Vou te passar aqui o método MPP. D da dor multiplicou. Tá? Então, esse D representa a multiplicação. Então, 120% vezes 35%. Qual é o macete, pessoal? Vamos lá. Sem rodeios. Multiplica tudo. Multiplica tudo. E volta. E volta. Duas. Casas. Simples assim. Multiplica tudo. E volta. Duas casas. Vou até voltar aqui. Macete. Para multiplicar porcentagem. Multiplica tudo. E volta. O que? Duas casas. Marcão. É sempre assim? Sim. Lembrando. Esse macete só pode ser aplicado de dois em dois. Legal? Só pode ser aplicado de dois em dois. Multiplica tudo. E volta o que? Duas casas. Quando você volta duas casas, já é automático. Você encontra o resultado em porcentagem. E isso cai direto em prova. Então, coloca aí no bate-papo. Ajuda aí. 120 vezes 35. Quanto é que dá? Quanto dá essa continha? 120 vezes 35. Multiplica tudo. E volta duas casas. Então, você vai pegar agora aí. Faz aí na sua casa. 120 vezes quanto? 35. Pô, Marcão. 120 vezes 35. Vai dar 4,200. Só que agora, eu tenho que voltar o quê, pessoal? Duas casas. Uma, duas. Então, o resultado final será quanto? 42%. Será, né? 42. Não 4.200. O resultado final é 42%. Só que 42%, pessoal. Vou até colocar aqui. 42% não é a resposta. O aluno desesperado, ele pode olhar ali para a letra B e marcar. Se deixou levar aí pela emoção. Por quê? Olha a pergunta dele. Ele quer saber o que resta da tarefa. Ele fez 42%. Então, quanto restou? Se ele fez 42%, restou quanto? É só diminuir. 100 menos 42%, vai dar 58%. Aí, vai dar a malandragem do aluno. 58% é a mesma coisa que 58 sobre 100. Simplificando, Isso aí vai dar 29,50 avos. Olhando lá as opções. Gabarito, letra C de casa. Legal? Então, pessoal, não tem como... É o que eu venho falando aqui para os alunos. Não tem como o aluno se dar bem em uma prova de matemática, matemática para concurso, sem saber a matemática básica. Simplificação, conta com vírgula. Por isso que no curso da PM Bahia, nós colocamos um curso de nivelamento. Nesse curso da PM Bahia, ele vai com o curso de nivelamento, que é fundamental para a sua preparação. Beleza? Firmeza? Vambora! Simbora! Para a nossa próxima questão. Pô, Marcão, fala do curso. Calma, no final a gente troca uma ideia. Vamos lá, pessoal. Questãozinha de argumentação. Não poderia faltar na nossa aula. Olha aí o que ele está dizendo. Considere as três afirmações a seguir. Aí todo mundo está vendo aí as premissas. Aí lá no final ele fala o seguinte. Sabendo que Pedro não vai trabalhar, então é correto afirmar. Deixa até eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Vou te passar um macete. Método MPP. Isso, esse macete só é válido para a condicional, que é o C então. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Na prática, o que seria isso? Se a segunda for falsa, a primeira também tem que ser falsa. Só você lembrar. Falso só vai para trás. Então, o macete é esse. Se a segunda for falsa, a primeira também tem que ser falsa. E se a primeira for verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Por quê? Verdadeiro só vai para frente. Beleza? Vamos analisar esse macete dentro da questão? Vamos lá. Simbora, para você entender. Pessoal, o primeiro passo aqui do argumento é nós considerarmos que todas as premissas, todas as proposições são verdadeiras. Aí a brincadeira começa aqui, do final. Pedro não vai trabalhar. Isso é verdadeiro. Então, Pedro vai trabalhar é falso. Só que aqui é o sentão. O que diz o macete do sentão? Falso só vai o quê? Para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira também tem que ser falsa. Clara não fique em casa. Aqui, deixa eu até colocar de outra cor para não confundir. Colocar aqui de preto. Pedro não vai trabalhar. É verdadeiro. Pedro. Pedro vai trabalhar. É falso. Só que falso só vai o quê, pessoal? Para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Só o inimigo agindo aqui. Se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Então, Clara não fique em casa, é falso. Aí eu coloco aqui também o falso, porque é a mesma frase. Só que aqui, pessoal, é o sentão novamente. falso só vai o quê? Para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira também é falsa. Aí vai nesse efeito dominó. Maria vai ao supermercado. Maria vai ao supermercado. É a mesma frase. E aqui é o sentão. Falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser o quê? falsa. Aí, pessoal, feito a análise do argumento, vamos encontrar aí a verdadeira. Letra A. Clara não fique em casa. Isso é falso. Só olhar lá no argumento. Clara não fique em casa. É falso. Toda a conclusão, ela é recorrente, né? Ela é tirada do argumento. Ela tem que estar ali no argumento. Vamos lá. Maria vai ao supermercado. Isso é falso. Então, a letra A e a letra B estão fora. João vai à escola. Opa! João não vai à escola. É falso. Então, João vai à escola. É verdadeiro. Então, pessoal, a resposta correta é a letra C de casa. Vamos analisar as outras? Simbora. João não vai à escola. Isso é falso. Então, está fora. A letra E. Clara vai ao supermercado. Extrapolou o texto. É duvidoso. Extrapolou. Clara está relacionada à palavra casa, não à palavra supermercado. Então, não tem como valorar essa proposição. Então, ratificando. Gabarito letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. pessoal, não vai embora não para a gente trocar uma ideia. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los. A galera que chegou aqui até o final. Comemore. Parabéns. Mais uma etapa vencida. Eu sempre vou falar isso. Eu sempre vou estar aqui comemorando com vocês. Por quê? Vencemos mais uma etapa, né? Mais um aulão foi para a conta. Nessa nossa caminhada aí. A caminhada é longa. É uma jornada, né? Tem mais dor e sofrimento do que alegria. Mas no final vem a recompensa. Com certeza você vai ser recompensado aí no final com a sua aprovação. Pessoal, vamos lá. Você que está estudando, você que está se preparando, eu estou explicando isso para os alunos em vários aulões que a gente faz aqui no canal. O aulão, ele ajuda? Claro que ele ajuda. Só que o aluno acha que ele vai gabaritar a prova, tal, com o aulão. Somente com o aulão. Alguns alunos até conseguem. Você pode ver aí pelos depoimentos. Mas é a minoria. Esse aluno que consegue gabaritar a prova somente com os aulões é aquele aluno que já tem uma base teórica. Com certeza ele já fez algum cursinho e ele está aqui complementando os estudos dele. Isso é fato. Não existe milagre, pessoal. aqui é papo reto. É verdade. Não existe ah, o cara não estudou ou o cara passou. Mentira. Entendeu? O cara de repente está naquele 1%. Aquela galera que estudou em colégio bom, o cara que já tem uma base e ele está aqui só complementando. Aí os aulões, pô, lindo. O cara só faz aqui os aulões como complementação e vai chegar na prova com certeza e ele vai arrebentar. agora você que não tem aquela base nem na matemática e nem no raciocínio lógico, pessoal você precisa estudar. Você tem que ter um acompanhamento teórico. Você tem que ter um curso teórico. Não adianta. E esse curso está aqui. O nosso curso da PM Bahia. Coloquei o link aqui no material mas também na descrição do vídeo tem o link do curso. Então eu já te faço um convite. Você que ainda não viu, você que ainda não assistiu não viu ou não clicou ainda no link só você clicar está aqui não sei como faz aqui no material Marcão não estou conseguindo então só você clicar aqui na descrição do vídeo também tem o link você clica aqui no link e vai assistir uma aula gratuita para você conhecer o nosso curso como nós trabalhamos até para ver se você vai se aperfeiçoar a nossa metodologia de ensino e depois você olha as informações sobre o curso da PM Bahia tudo o que nós oferecemos e lá no final tem o preço esse curso já está com desconto bem bacana esse curso está com desconto bem bacana o seu investimento vai ser bem agradável nada de não dá para pagar claro vai das condições de cada um lógico mas na vida se a gente não faz um sacrifício a gente não chega a lugar nenhum infelizmente a vida é assim aí você vai chegar à conclusão que o investimento é mínimo você vai ver tudo lá que nós oferecemos tem lá outros casos de sucesso cara vamos juntos nessa falta muito pouco daqui a pouco sai o edital você entra em desespero fica mandando mensagem lá pô Marcão duas semanas para a prova o que eu faço aí vem aquele pânico aquela adrenalina porque o ser humano é assim ele deixa tudo para a última hora pessoal a antecipação vai te levar à aprovação se você não quer estudar aqui com a gente procura outro curso você tem que ter um curso teórico e não espere a prova sair você tem que antecipar você tem que antecipar e esse curso está muito bacana pessoal temos um curso de nivelamento a gente vai lá estar na base mesmo soma subtração multiplicação conta com vírgula nos entregamos mesmo a gente vai junto com você ali ensinar pessoal é aprender duas vezes a gente está ali juntinho com vocês então esse curso está muito legal pessoal clica aqui na descrição do vídeo ou no material qualquer dúvida que você tenha tem a nossa central de atendimento o telefone também está aí na descrição do vídeo ou vai lá nas nossas redes sociais do matemática para passar está tudo aqui na descrição do vídeo é só você olhar em algum lugar aqui embaixo e clicar legal show 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 então pessoal vamos a nossa mensagem para a gente finalizar o nosso aulão aí pessoal eu volto novamente com essa frase olha aí essa frase aqui ela me segue em vários aulões lembre-se de que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar PM Bahia cara muito estudo muita 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 dedicação muito foco antes de ficar bom vai ficar muito ruim várias pessoas vão falar para você desistir de repente é o teu último ano aí a idade chegou é o teu último último ano cara vamos juntos é possível e você vai conseguir pode ter certeza disso é o teu último ano só que você vai parar e vai fazer uma análise aonde você errou né é o que eu falo teu errado aprendizado a gente vai encontrar o erro primeira coisa é sair do vitimismo e parar de apontar culpados ah foi fulano foi ciclano não foi você primeiro passo tá aí né caiu na realidade vamos identificar o erro qual foi o erro pô não me dediquei pô saí pô até paguei um cursinho legal mas pô saía pô sábado e domingo eu tava aí na pista saindo ou eu pensei que ia passar só com as aulas do youtube e não fiz o investimento correto não quis gastar o dinheiro tive outras prioridades achei melhor comprar um tênis de marca comprar uma camisa do que pagar um curso cara se você procurar você vai encontrar o erro tá legal identificando o erro aí fica fácil né o céu é o limite qualquer coisa vá lá no meu instagram pra gente trocar uma ideia e vamos juntos nessa caminhada matemática é o que pessoal pra passar um forte abraço